O Alberto aqui é dono da Kawasaki Relojoaria e eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, alguma coisa estranha, que ele resolveu fazer tudo que era à vista em três pagamentos. Então agora pra você comprar um relógio, aquele que você tá esperando pra comprar, ficou fácil demais. Que bondade, hein, Alberto? Verdade. Muito obrigada. Vem ver porque tem coisas lindas, lindas, lindas. Aqui você tá vendo relógios Pierre Cardin, tá? Três pagamentos de R$ 2.950, qualquer modelo que você tá vendo. Aí na loja tem mais, né? Aqui é só um pequeno montuário, certo? Aqui você tá vendo os relógios Dumont. Três pagamentos de R$ 3.900, qualquer relógio da Dumont. Se você é um cara mais esportivo, que é um relógio maior, esses aqui da Titan, vão sair três pagamentos de R$ 4.200 cruzeirinhos. O Robert K, que é esse aqui, vai sair três pagamentos de R$ 2.200 cruzeiros. Não tem mais, não acabou, não. Os da Mondani vão sair três pagamentos de R$ 2.300,00 e os da Cosmos vão sair dois pagamentos de R$ 2.000... Três pagamentos de R$ 2.950,00. Tá fácil demais, não tá? Pensou aquela coisa que nem eu, né? Que horas são? Ah, não sei. Já pensou? Agora o que eu vou fazer? Vou lá na Cavazac comprar o relógio. Exatamente. E aceita cartão também? Aceitamos cartão. Ou o cartão... E tudo que tem na loja vai ser em três pagamentos? Preço à vista em três pagamentos, toda loja. Só que tem uma coisa, só esse fim de semana. Só esse fim de semana. Só esse fim de semana. Então anota onde é. Cavazac, a loja, a loja, vai facilitar pagamento em três vezes e aceitar cartão. Promoção só de sábado e domingo. Sábado das 10h às 20h e domingo das 10h às 18h. Avenida Kennedy 700, no Golden Shopping em São Bernardo do Campo. Telefone para informações 458-7844. Você não tá nem pensando em entender, tá? Tchau. Tchau.